Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino, galera. Hoje vamos fazer algo bem interessante. Já fomos, eu acho que, em todas as dimensões que tínhamos pra fazer aqui no nosso modpack feito pelo Mano Rodrigo, galera. Hoje tem uma dimensão que nós vamos... Que é conhecida de todos, mas nós vamos lá. Essa nossa série, galera, ela tá quase acabando, tá quase chegando no finalzinho. Então deixa aqui nos comentários hoje, galera. Eu acho que vai ter mais dois episódios, esse e mais um pra gente terminar a série. Deixa aqui qual mod vocês querem que eu traga uma nova série, galera. Um mod bem interessante, igual a esse aqui, que nós descobrimos várias coisas diferentes que a gente nunca tinha visto no Minecraft. Esse mod aqui me deixou muito surpreso, galera. Então deixa nos comentários qual mod que a gente pode começar a pesquisar pra trazer uma série nova. E deixa aquele like grandão, gordão, igual eu, hahaha, aqui no vídeo que é muito importante. O like de vocês é importantíssimo aqui no nosso canal, galera. Eu vou dormir aqui um golinho. Caraca, tem monstro aqui perto, mano. Tem monstro aqui perto. Eu vou ter que matar esse filhote cocodilho pra eu poder dormir. Eu quero ficar de dia, galera. Olha aquele cocodilhinho ali, ó. Beleza. Eu acho que agora vai dar pra gente dormir, galera. Vamos deixar a porta aberta que a gente não tem medo de bandido. Nós somos... Os bandidos somos nós. Caraca, não dá ainda, meu. Tá, não faz mal. Não faz mal, eu queria dormir, mas... Ah, tem ali... Meu Deus, eu nunca tinha visto aquele bicho ali. Aquele bicho ali, ó. Caraca, eu vou ali. Eu vou ali. Eu vou ali que eu quero ver qual é a do Paranauê. Morre, tu. Aqui. Nossa, ele atira. Rag. Ragnarok. Ok. Agora eu vou matar esse cocodilho aqui. Dropar alguma coisa boa. Olha o tamanho do slime. Fica aí, slime. Não vem pra cá, não. Tu vai vir pra cá mesmo? Então vem, então. Então vem, então. Então vem. Então divide em um monte... Milhares de slimezinha pra eu matar e pegar slimeball. Eu sou o pegador de slimeball. Se eu fosse o Vinícius 13, eu ia fazer um monte de pistões aqui automáticos. Que gruda com essas coisas aqui dos slimeball. O cara é o mestre do redstone, mano. Ih, caraca. Esse bicho aqui é chato, galera. Ele deixa tudo noturno. Tudo de noite. Deixa tudo escurão mesmo. Beleza. Vamos voltar aqui pra nossa cabana. Ok, não é uma cabana, mas é algo bonito. Ih, eu não quero te estragar, velho. Tá, mas vou dar uma estragadinha aqui. Beleza. Agora eu acho que vai dar pra gente dormir tranquilo como um esquilo, galera. Vocês já estão vendo aqui no meu inventário o que que é? O que que eu quero... O que que eu quero fazer é a dimensão que nós vamos. É a dimensão do inferno, galera. Eu quero ver o que que tem de diferente lá. Que tipo, nós ainda não fomos. Nós fomos aqui 19 dimensões, 20 dimensões, 21 dimensões nós fomos no total. E não fomos ainda no Nether. Nós fomos no Nether ver o que que tem por lá, galera. E minha espada tá quase quebrando, mano. Não sei se eu... Eu devia fazer outra espada, né? Eita! O fantasma de Gotham. Olha os Minotauros. Aqueles Minotauros ali são bons. Porque eles dão XP pra gente, galera. Vocês estão ligados? Vocês estão ligados que o Gessler vai passar mal com essa arminha aqui, né? Isso. Só uso a quantidade que é realmente necessária. Ih, eu tô passando fome. Tô com fome. Quero leite. Uma pipoca bem gostosa. Me sacode. Quero um chiclete. Oh! Com maionese. Eu te apresento a larica dos mulete. Bom, eu preciso montar um portal, galera. Eu tô vindo aqui pro final. Mas eu tô esquecendo. Esse nosso portal, ele é pequeno. Não precisa ser tão distante. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar ele perto ali da nossa piscina. Da nossa fonte, galera. Isso mesmo. Eu tava vindo pra cá, pra lonjão. Mas eu esqueci que ele não é assim tão gigante. Igual esses portais que nós temos espalhados por aqui. Que ficou, na verdade, um verdadeiro... Aqui. Um verdadeiro labirinto, mano. Opa. Tava vendo se tinha dropado alguma arminha. Se tivesse dropado, já ia beiçar. Porque eu sou beiçudo. Hahaha. Rame mesmo. Ai, meu Deus. Beleza. Eu tenho que passar por dentro de casa. Maluco, bolado, blindado. Meu Deus. Eu tô tão gordo que a porta não me cabe, velho. Beleza. Vamos fazer aqui, nesse lugarzinho aqui mesmo. Pô, vai ficar desproporcional. Mas não faz mal. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora eu não sei se eu fecho aqui. É, aqui que eu fecho. Eu sempre me perco tudo nos portais, mano. E... Voilá! Está aqui o nosso portal pro inferno. E como eu fiz nos outros portais, eu tenho que fazer também no portal do inferno, né, galera? Ficar aqui igual um cocodilho armado, ó. Ó. Sou do bop, mano. Sou do bop, ó. Essa minha armadura aqui é muito fera, velho. A armadura, acho que mais bonito que nós já pegamos, velho. É pra isso. Parece tron do ladinho. Ó. Muito fera, muito fera, ó. Hahaha. Fala aí, pessoal. Aqui é o Venno Extreme. Deixa seu like, senão eu te dou um tiro. E tu até treme. Beleza. Vamos entrar aqui no nosso portal do Nether. E vamos ver o que tem de diferente lá, galera. Eu não sei se vai ter um inferno diferente. Ou se vai ser um inferno igual, sem mobs. Vamos ver agora, galera. Sem mobs. Ok. Até agora, tá tudo muito certo. Deixa eu marcar já aqui a nossa região do portal. Pra gente não se perder, galera. Portal. Tô cantando a música do portal. Olha, já tem aqui até uma escadinha pré-fabricada pra gente, ó. 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 Eita. Meu Deus, tem um demônios aqui. Meu Deus, galera. Beleza. Olha o tamanho daquele zombie pigman, galera. Eu vou matar esses bichos aqui tudo, primeiro. Olha o tamanho desse zombie pigman, mano. Será que ele me ataca se eu chegar perto? Vou matar só mais esse aqui, ó. Caraca, a gente já viu que tem bicho... Tem mobs diferentes. Essa arminha aqui é boa, mas ela é ruim porque ela demora muito pra atirar, ó. Eu tô apertando o botão direto e ela não atira. Beleza. Beleza, galera. Eu vou com essa arma aqui na mão. Não, não vou, não. Não vou, não. Apagar um pouquinho desses negocinhos aqui porque tá tenso. Olha aquele bichinho ali, mano. Satangos. Cheguei, satangos. Ataca, galera. Zombie pigman ataca. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mas eu mato. Eles atacam, mas eu mato. Caraca, eu tinha que ter vindo no inferno antes. Eu acho que vai ter muitas coisas boas aqui pra gente, galera. Esse bichinho tá com a fogo. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Caraca, moleque! Olha como que ele é ladrão. Olha o que ele... Summonou lava, velho. Pra matar a gente. Tô ouvindo o gas. Será que o gas é diferente, galera? Ferrou. Não vai apagar o fogo, não? Zombie pigman normal, que ele não vai... Meu Deus! Eu detono mesmo no tiro, galera. Eu detono mesmo no tiro, velho. Foi a melhor coisa que eu fiz foi ter trago essa arma, mano. Tá, tá ali o zombie pigman normal. Eu tô escutando o gas por aqui, galera. Será que isso faz alguma coisa? Eu não vou testar no zombie pigman, senão eles vão me atacar. Eu tenho que encontrar um novo lugar, galera. Vamos começar a escavucar por aqui, estilo Mike Tyson. Pra ver se a gente sai em algum lugar interessante. Eu tava já ouvindo o gas ali. Nossa, a gente escava muito rápido. Meu Deus! Olha pra isso, cara. Se eu olhar pra trás, vocês vão ver o tanto que a gente já escavucou. Eu vou jogar isso tudo fora. Não quero essa janela de rec pra nada. Olha, galera. Caraca, moleque. Que dia que é isso? Foi no pagodinho. Só pra relaxar. Sol. Praia. Ok, parei. Ó. Nossa, eu vou jogar isso fora. Bom, galera. Eu vou procurar aqui alguma coisa e já volto. Galera, a única coisa que eu fiz foi cavar um pouquinho pra baixo e vim pra cá. A gente tá ali a 400 metros apenas do nosso portal. E eu achei aqui uma parada muito maneira que eu decidi começar a gravar, velho. Olha que cascata de lava. Eita, tem um cocodilo ali. Que cascata de lava bonita, mano. Nossa, o bichinho. O bichinho é forte. Eu joguei todos os Nether Rack fora. Eu não queria ficar com aquilo pra nada. Essas runas aqui servem pra alguma coisa, galera. Temos 40 Fire Run. Vamos ver se a gente acha algum lugar pra colocar elas. Ou não. Tá, aqui tá cheio de Zombie Pigman. Que é tranquilo até. Tranquilo, tranquilo. Nossa, tem um buracão ali. Tá. Ai, caraca. Boa, Venom. Boa, seu pote de banha. Uriço Cacheiro. Ai, caraca, moleque. Sou uma besta. Olha. Os bichos começaram a vir do inferno pra cá, galera. Aqui, maldito. Tu é do inferno. Tá fazendo o que aqui? Meu Deus. Ele tá com a flecha infinita. Eu também tá com flecha infinita, rapaz. Tá ali uma bandeirinha. Não é flecha, mas é bola de fogo. E o calor tá de matar. Ah, eu não testei. Se essa coisinha ali serve pra alguma coisa, galera. Isso aqui, ó. Tô apertando direito e não faz nada. Eu acho que não serve pra nada, não. Eu acho que não serve pra nada, não. Nossa. É, não faz nada. Ih, foi pro meu mundo. Foi pro meu mundo. Caraca, meu mundo vai ficar infestado desses bichos, galera. O que é isso aqui no portal diferente? Eu tô apertando direto pra ver de qual é. E não vai, galera. Onde que eu cavei? Eu cavei um buraquinho. Porém, se eu descer por aqui, eu vou morrer. Vou ter que cavar do lado. Exatamente. Exatamente. Caraca, velho. O zombie pig não tá vindo me atacar? Por quê? Isso. Se resolvem aí vocês dois. Se resolvem aí vocês dois. Me deixem em paz. Me deixem em paz. Agora, eu não sei. Eu acho que eu subi ali. Foi ali mesmo. Nossa. Eu tô com medo desse zombie pig não vir me atacar, velho. Caraca, eu não queria subir ali porque tu tava ali e tu veio ao meu encontro. Eu vou tentar encontrar aquele lugarzinho de novo. Porque se eu fizer teleporte, galera, pra minha morte, eu vou morrer dentro da lava. Igual um crocodilo em Gdande. Ali, galera, no caminho da nossa morte, eu sabia que eu tinha passado por isso. E eu quero colocar essas runas ali pra ver se funciona. Vamos descer. Eu já quebrei aqui um pouquinho. Deixa eu matar esse carinha aqui que ele é perigoso. Vem cá, mano. Beleza. É o Wizard. Tá, temos que fazer uma ponte pra ali, galera. Só o amor faz pontes indestrutíveis. Eita. Beleza. Mais uma runazinha pra gente. Toma, meu pig, tu quer me atacar? Eu não te fiz nada. Nós somos amigos, mano. Nossa, essa picareta aqui, ela é o as da escavação. Caraca, destruí minha ponte. Destruí minha ponte. Não pode ser. Tenho que deixar minha ponte aqui intacta pra eu voltar. Tá, deixa eu pegar aqui mais um golinho. Beleza. Eu acho que é o suficiente, galera. Vamos em qual? Vamos nesse aqui que tá mais perto e mais baixo. Ai, caraca. Quase que me ferra, hein? Não. É. Caraca, eu fico muito nervoso quando vou fazendo isso, galera. Mas, João, é preciso. Se aventurar, é preciso, velho. Caraca, eu sou maluco, ó. Eu acho que vai bater a altura certinha, galera. Ou não. Pronto, já fica uma volta. Olha ali onde tem um cangarejo. Olha ali. Meu Deus. Meu Deus. Se eu olhar pra ele, ele me puxa, galera. Se eu olhar pra ele, ele me puxa. Olha ali. Eu tava ali. Eu só olhei pra ele e me puxou pra esse aqui. Caraca. Caraca. Eu tô bolado. Vamos ver se isso aqui faz alguma coisa, galera. Vamos dar pra depositar. Não. Também não. Que droga, mano. Aquele ali é igual, será? Penso que sim. Mas, vamos ali. Vamos ali porque é ali que tá meu cocodilinho pra eu voltar. Daí que eu não consigo voltar, velho. Caraca. Esse bicho ali do teleporte foi sinistro. Eu tava numa torre e ele me puxou pra perto dele. Ai, caraca. 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 Calma, Venom. Quase tu queima. A gente queima o rabo, galera. Viu? Andando de costas assim com um cocodilho. E uma cratera de lava atrás da gente. Maldito, velho. Ah, eu achei interessante aqui. Eu achei interessante. Novos mobs. Faz nada. Vou levar pra nós. Vou levar pra nós. Sou maluco. Bom, peraí. Peraí. Deixa eu colocar ele aqui de volta. Eu tenho isso aqui, né? Vamos ver se isso aqui vai. Não. Não vai. Vamos voltar. Caraca. Muito maneiro. Aqueles zombie pigmas mutante, velho. Caraca. Me deixou aterrorizado. Deixa eu pegar isso aqui. Eu sou maluco. E eu vou encerrar, galera. Olha o tamanho daquelas vacas. Olha o tamanho daquela vaca. Caraca, velho. Olha o tamanho daquilo. Ah, eu tenho que ir ali. Ah, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ver. Eu sou curioso. Eu sou curioso. Caraca, mano. Caraca, ele é o bichinho que puxa a gente, não é? Já me puxou, velho. E eu não tô vendo ele pra matá-lo. Acho que matei. Acho que matei, galera. Foi bom. Ele me trouxe pra onde eu queria vir. Pelo menos isso. Olha lá. Ele me puxou dali pra cá, velho. Não olhem pra aquele bichinho, galera. Ele vai puxar você pra perto dele. Vai ficar te amando. Não vai ficar te amando. Mas vai te puxar. E tem outro aqui, cara. Não quero nem olhar pra ele. Se a gente olhar, ele puxa. Olha o tamanho disso. Olha. 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 Caraca, eu viro o tamanho do cachorro. Tem mais, não? Tem mais, não? Essa arma aqui é a melhor arma do jogo, velho. Ela atira direto e é muito baratinho fazer as munições dela. Melhor arma do jogo ever. Beleza, galera. No entanto, o nosso vídeo vai ficar por aqui. Não esqueçam de deixar nos comentários uma nova série que a gente pode trazer aqui no canal com novos mods, galera. Muito, muito obrigado mesmo a todos vocês que assistiram. Um super abraço. Fiquem bem. Tchau. Fiquem bem. Tchau.